Bem pessoal, aqui a gente tem um HP Core i5 5ª geração, 8GB de memória, SSD, 17 polegadas, completo, vou estar mostrando no vídeo aqui para vocês, impecável também a máquina. Então vamos lá, antes deixa eu falar aqui dessa promoção, se você precisa de um HD portátil de 500GB novo, comprando o aparelho mais 2.000 ienes, você leva ele. Eu vou deixar o vídeo da promoção aí embaixo na descrição, caso tenha interesse, é só dar uma olhadinha no vídeo. Então vamos lá para o vídeo do aparelho, primeiramente eu vou colocar aqui um DVD, vou tirar a fonte e testar na bateria, lembrando que a bateria não tem como dar garantia, nem tempo de autonomia, uma vez o produto é usado e é vendido com a bateria funcionando. Então vamos lá para o vídeo, já deu para ver que o volume é alto. Então vamos lá, aqui a gente tem, deixa eu regular o foco, aqui a gente tem um Windows 10 Pro, o processador é o Intel Core i5-5200U, 5ª geração, 2.20, integrado na placa-mãe, 8GB de memória DDR3, sistema 64-bits. Ele tem um SSD de 240GB, mais gravador de Blu-ray. Eu vou dar a opção de troca por HD de disco, caso o cliente queira, é só ele falar no ato da compra. Se você não sabe a diferença de um SSD para um HD de disco, eu estou deixando uma tag aí em cima, é só vocês clicarem assistir o vídeo e ver a diferença absurda que é um SSD comparado com um HD de disco, antes de estar fazendo a escolha errada e se arrependendo. Então dê uma olhadinha no vídeo, caso tenha alguma dúvida. todos os drives estão instalados, esse aparelho ele tem placa de vídeo dedicada a MD Radeon R5-M255 e placa de vídeo integrada também, então HD Graphics 5500. o gerenciador tudo funcionando normal, além do idioma português tem mais três idiomas instalados, patroca imediata, espanhol, inglês e japonês. Aqui é um resumo dos hardwares da máquina. tem câmera embutida em microfone, tudo funcionando normal. Está aqui a bateria dele, também funcionando normal, tem wi-fi, tem bluetooth e agora vamos testar a internet. é bem alto mesmo. é bem alto mesmo. agora vou estar mostrando o visual do aparelho para vocês, deixa eu aumentar um pouquinho o brilho aqui. o aparelho não tem nenhum detalhe, na parte interna para mim está mostrando, não está nada diferente do vídeo que vocês estão vendo, não tem nada para mim poder destacar aqui e mostrar. se tiver marca de osso, mas também não está nada diferente do vídeo. na parte externa do aparelho também está bem conservado. também não tem detalhe nenhum para mim está mostrando, é emborrachado. esse modelo parece bem conservado. e agora vamos ver o que ele tem. Aqui a gente tem o gravador de dvd e gravador de blu-ray, usb 2.0, fone de ouvido, leitor de cartão de memória, usb 3.0, tem dois ES ali, hdmi, rede e vga, e aqui a entrada da fonte. eu vou deixar a descrição e o valor abaixo do vídeo, se você gostou do aparelho entre em contato, se estiver procurando outros notebooks, dê uma olhadinha aí no meu canal, aproveita, se inscreva no canal, assim você não perde nenhum produto que eu esteja publicando, acompanhe o tempo real e é notificado toda vez que eu fizer uma nova publicação. então é isso pessoal, obrigado por enquanto e até a próxima.